Olá viajante! Olá viajante! Estamos começando mais um vídeo direto aqui do nosso cafofo da última noite E eu sou a Paula! E eu sou o David! E pra quem ainda não nos conhece nós estamos fazendo um mochilão pelo Brasil queremos conhecer todos os estados brasileiros e nesse momento nós estamos aqui desbravando a estrada real Direto de... Miguel Burnier! Então hoje o nosso dia vai ser um pouquinho aqui ainda em Miguel Burnier antes da gente ir pra próxima cidade porque o nosso ônibus sai só... Uma hora! Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui o vilarejo parece que tem uma igreja ali em cima, né? Sim! E aí a gente vai mostrando pra vocês aí também até a gente ir pra próxima cidade Então... Isso mesmo! Aqui foi o nosso cafofo, como o David disse a gente já desmontou as barracas, já arrumou tudo mas a gente vai desbravar aqui um pouquinho esse vilarejo tão misterioso Dizem que é como se fosse fantasma porque... fantasma porque mora pouquíssimas pessoas aqui Então, vamos lá! Olha onde estamos! Ó! Subi aqui em cima dessa caixa d'água Por quê, galera? Porque a gente tava conversando com o Surtuia que é um morador aqui que ele mora aqui há mais de 80 anos Se ele permitir, a gente vai apresentar Ele tava contando um pouco da história, né? Da... Da cidade... Do vilarejo aqui E contando um pouco dessa caixa d'água Depois a gente vai mostrar lá de baixo pra vocês Subi a escada aqui E aí ele falou que essa caixa d'água Ela veio da Inglaterra, né? Então, ela veio desmontada Então ele pediu pra mim subir aqui pra mostrar pra vocês Claro que hoje ela tá desativada Tem duas caixas normais Que manda água lá pra estação, né? Mas é muito legal Então ela veio desmontada E aí chegando aqui eles montou ela Então ele falou assim Que essa caixa d'água Ela tinha a parte macho E a parte fêmea E aí depois ela era emendada E soldada com chumbo Como era feito antigamente aí Muito legal, né? Então Ele veio trazer um café pra nós ali Começou a trocar aquela prosa legal de mineira E começou a contar um pouquinho Imagina Ele mora aqui há mais de 80 anos Então ele sabe muitas histórias aqui Que você não encontra nem no Google Então Vou descer aqui Pra apresentar aí, né? Caso ele permita aí apresentar E contar um pouquinho das histórias Que ele tá contando pra gente aqui Então, ó Desci aqui agora Tava lá em cima, ó Gente, tava lá do lado de cima Tá? Eu vou apresentar pra vocês já O Sr. Tui ali Que mora aqui Ele tava comentando também Uma coisa com a Paula Que ali em cima Depois eu vou ver se eu consigo Pegar uma imagem pra vocês Que tem um número De tipo de série, né? De fabricação Então lá, ó Mostra que é a caixa número 108 Que foi produzida em 1900 Então, pensa É uma caixa número 108 Então, naquela época Tinha esses números de série, né? Como tem até hoje Mas eles timbravam melhor, né? Com ferro ali Então, daqui dá pra ver Que essa aqui é a caixa É... D'água aí Foi fabricada ontem Ele falou onde já foi fabricada Foi, falei Foi fabricada na Inglaterra Falei lá em cima É... Bom, então eu vou apresentar pra vocês Aqui é o Sr. Tui Esse aqui é o Sr. Tui aí, né? Que é morador aqui da região aí Há mais de 80 anos, né? Que ele vive com a esposa dele Também teve os filhos dele aqui Claro que hoje já não mora mais aqui, né? Mas é um Sr. aí super simpático Que nos abençoa ali com um café Com a broa Nossa, tava bom demais E... Então assim A gente agradece muito aí Ele tava contando também um pouco ali da estação, né? Que ela foi aumentada E realmente, né? Igual a Paula comentou Tem coisas que se os locais não contar A gente nem percebe, né? Passa despercebido Porque eles reformam E deixa... Tenta deixar as características Bem mais próximas do que é o real ali, né? Então ele até tava contando que É... A estação, ela foi aumentada Então a parte do meio dela É a original ainda Então as colunas são todas de madeira E as duas laterais Eram também... É... Desculpa As duas laterais foram aumentadas, né? Então não tinha as laterais O Sr. Tui também é proprietário aqui de um bar Super charmoso O azul Então quem estiver passando aqui por Miguel Bernier Dá uma passadinha lá Dá uma conversada com o Sr. Tui O azul tem um sentido Qual que é? É... É um cruzeirense doente Que é o dono daquilo ali E agora o Sr. Tô mais feliz, né? Porque o cruzeiro subiu de volta, né? É claro... Então ali ó... Aqui dá um detalhe... Aqui não foi sempre chamando de algum dia não... Ah... Qual que era o primeiro nome? Era São Julião São Julião... É verdade... Eu vi... Você viu? E aí depois que o engenheiro faleceu Que eles deram o nome? É isso ou não? Não... Não... Essa troca foi feita em 1934, não parece? A Câmara tirou Por quê? Ficou muito tempo com dois nomes Uma parte daqui Uma parte era São Julião E a outra parte era Miguel Bernier A parte Miguel Bernier Era exatamente essa aqui A parte Ferroviária Que era o engenheiro que faleceu de malária Não... Ah... Vai chegar ainda E tem a parte de cima Que é a parte da igreja Que era São Julião Então ficou aquele negócio Depois unificaram Aham... Então como é que vai chamar? Vai chamar Miguel Bernier É um nome chique, né? Não... Mas o pessoal não... Não gostou A comunidade da época Não gostaram Ah... E o senhor gostou ou não gostou? Não, mas eu naquele tempo Eu não mandava nada Ah, tá... Ah, tá... Aquele tempo eu tinha 10, 12 anos Ah, tá... E não dava pautista não Mas aqui Ele não morreu de malária não Não? Estiveram aqui Há dois anos atrás Dois bisnetos dele Mentira! Olha gente, que legal Porque o que foi falado na internet Era isso Que ele morreu com 38 ou 36 anos de malária É... Eles vieram aqui Um de Campinas Um campineiro E um de Brasília E o mais engraçado Que eles vieram Sem saber ou não? Não, esse era fradeiro que tinha Não sabia onde Veio de... Primeiro veio o de Campinas Passaram mais ou menos Os seis meses Apareceu o de Brasília Ah, que legal O bisneto do Miguel Boni Miguel Boni Aí foi... Nós fizemos uma pergunta pra ele De que que o bisavô dele morreu Eles não souberam Falar Sério Olha aí Nem eles sabem Nem eles sabem E aí Isso é só o que está na internet A gente vê o que está na internet Mas nem eles mesmos sabem Que dirá a internet Quer dizer O familiar não soube Não soube Falar Perguntado foi Você também O cara intrometido Todo mundo que chega aqui Você tem que conversar E jogar com essa Paraguai O senhor que sabe da história E pra gente saber Hoje aqui Eu não sou o mais velho Não sou o mais velho Não sou o mais velho de idade Mas sou o mais velho De que eu morar aqui Ah, que ficou, né Que ficou Então Eu acho que tem três pessoas Aqui que é mais velho que eu Não é questão de um ano e pouco Dois anos Mas tem os três Quantos anos de casado? Hã? Quantos anos de casado Com a dona Marilsa? 50 Será que a mulher tem Nossa senhora Já tem 51 anos 51 anos, gente Olha aí E uma história Qual que é o segredo, então Qual que é o segredo? O segredo? A mulher fica Fica lá em casa E você bate Lá pro barco Olha, e uma história Que é um caos Que ele contou pra gente Que segundo ele Segundo ele, tá? Segundo ele Simplesmente Existiam duas caixas dessas Uma de cá E uma lá do lado De lá da estação Na perda onde a gente estava É, acampado lá E aí segundo ele Simplesmente um dia Ele acordou Sumiu Então até hoje, né Não se sabe ao certo Como que essa caixa D'água sumiu E assim Também, né Coisa mais fácil Eu sumi com uma caixa D'água dessa aqui, né Tão maneirinha, gente Pequenininha Bom, então é isso aí Um pouquinho da história Aqui, né Inclusive aquela parte E a gente depois Mostra um pouquinho mais Pra vocês aí Nossa, isso é legal, né E aqui é tombado pelo IFAM É A parte ferroviária toda É tombado Ah, legal E Meu barro não é tombado Não é não Ele é lá da tomba Mas não é tombado No meu barro Tá lá aquela parte Da casa onde o senhor mora Depois do mar ali Até na ponta de lá Ali é tombado Ah Quem que levanta isso? Por isso que ele está aí Estrela usando É, mas por isso que ele está aí Por quê? Aqui, aqui Isso aqui, né Tá vendo aí Aqui A primeira bitola que chegou aqui Foi a bitola estreita Que é a bitola de um metro Depois eles puxaram Tanto é que a bala É pra bitola de um metro Uhum Aí puxaram mais um trilho Que fazer A maior A maior Que atendia os dois bagões Ali que é o que eu estou falando Não dá pra ver Não dá pra ver Nossa, eles tinham que restaurar isso daí O que ele falou que tem ali mesmo? Tá escrito São Julião São Julião É um dos poucos lugares Que tem São Julião Que ainda tem E esse aqui É aqui Nossa, muita história Muito tempo, né? Você vai falar assim Não, eu vi uma prateleira lá Que ninguém carrega Ninguém carrega essa prateleira Quem aí está afim de vir Pegar um ferrinho desse aqui Levinho Pra fazer aqueles armários Tipo industrial Na sua casa? Pode passar aqui Tá à vontade Pode passar Se vocês conseguirem tirar Vocês levam Mas a igreja É igreja nova Você passou um lecinho Você falou que a igreja é Antiga É Aquela igreja lá São Sintiânica Ela é Hã Ela é oito anos Mais velho que eu Só Ela é de 34 Ah, é muito recente Muito recente Ela é toda forrada De mármore de carralha É o que lá? Você já viu falar Não O mármore de carralha Era o mármore importado E o mármore É o mármore vermelho E o mármore preto Sei lá Que legal É assim Até agora É o único vilarejo Que a gente viu Que não foi construída A primeira igreja Pois essa aí Porque todo vilarejo Que a gente passou Até agora Os distritos De ouro preto Foram construídas As igrejas Para depois Construir o restante Aqui foi construída A ferrovia Aqui é a ferrovia A estação Depois que foi construída A igreja A igreja daqui É muito recente Seu Tui Está falando Que é de 1934 Então é muito recente A gente vai lá Mostrar para vocês Que diz que tem Um mármore bonito lá Né? Bom, então A gente já escutou Um pouco das histórias Aí Nossa, gente Eu estou encantada É muita história É muito louco A gente estava indo Tristinho embora É Que a gente não sabia Rear o histórico Sem absorver Que a gente A gente gosta sempre De aprender Um pouquinho da história Mas nem sempre A gente tem oportunidade E um outro ponto também Que a gente está Aprendendo Então às vezes A gente chega Num lugar A gente fica Meia canhado Não conversa muito Né? Mas enfim E aí ele foi lá Levar o cafezinho E a conversa Foi fluindo Né? Acredito que até No final Da estrada real Ele já está craque Em tirar umas Entrevistas Um As prosas boas E aí Nossa, foi muito gostoso Muito legal Saber da história Da parte ferroviária E uma parte legal Também que ele contou Que eu até comentei Com vocês Que agora eu vou mostrar É aqui Igual aqui Se vocês for olhar Mesmo A estação mesmo A primeira Que é de 1800 Que ele falou É, 80 90 Aí ele falou assim Que ela começava Daqui E ia até Na outra parte A gente vai mostrar Pra vocês Então se você olhar De longe Você acha que é tudo Igual Mas na verdade Aqui é concreto E aqui é madeira Só aqui que é madeira Então daqui pra lá Tudo concreto Concreto Daqui Que é a parte mais nova Vamos dizer assim E dali pra cá Até ali Onde está descascado Até onde está descascado É a parte Mais antiga Da estação Até aqui Nessa parte Aqui ó Tá até rachadura Dá pra ver a emenda Então aqui ó Aqui é concreto Aqui é madeira Então Legal também né E aí ele comentou Não sei se a gente vai conseguir ir lá Eu quero ir lá Até aqui ó Aqui é de pedra Ali é concreto Também ó Até aqui é de pedra E ele comentou também Uma coisa Sobre a igreja Que a gente vai lá E ele comentou também Que aqui tem duas linhas de trem Né Então tem essa daqui Que ela tá ativa E tem a parte de lá Que tá desativada Aqui até Belo Horizonte E ele falou que lá Assim bem na frente ali Já tem um túnel Né Que ele falou que hoje Tem bastante nascente E tá aberto Então vamos ver se a gente consegue ir lá Pra poder mostrar E conhecer também né E aqui ó O que a gente ganhou ó Um cafezinho Um cafezinho ó Pra não mentir que tem café E também Um bolo aí Que é o mesmo de ontem né Que foi até a esposa Do seu Tuya Que deu pra gente E um bolo Que eles não chamam de bolo Eles chamam de broa Broa Que acho que ele é Esfarinha um pouquinho mais É de fubá É como se fosse o bolo de fubá Com erva doce aí Do estado de São Paulo Que a gente come A gente chama de bolo de fubá Com café Isso aqui ó Então vamos acabar De tomar o cafezinho aqui Pra gente poder mostrar Um pouquinho aqui De Miguel Burnier Antiga Nossa Você vai ter que voltar Um vídeo aí Pra poder ver O que que falou Já esquecemos Então Não sei o que Julião Como é que é São Julião São Julião Antiga São Julião Então a gente vai acabar De tomar o café aqui Pra gente mostrar um pouquinho Mais aqui De Miguel Burnier Pra vocês É isso mesmo E depois Partir pra próxima cidade Então bora conhecer Miguel Burnier Aí nesse tempinho Que a gente tem Até o nosso ônibus Chegar com a gente Bora Bora lá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto